Bom dia, eu sou Laís. Essa palestra de hoje é como gerenciar crises em projetos de software. Um pouquinho sobre mim, eu sou de Recife, eu sou desenvolvedora na Vinta Software, eu também sou gerente de projetos lá. Uma experiência massa que eu tive foi fazer parte do Recurse Center. O Recurse Center, para quem não conhece, é um retiro para programadores em Nova York. É uma experiência de três meses, vale a pena conhecer. Eu fui organizadora do Jungle World Recife, a gente teve agora recentemente. Debs, Nicole e Rebeca também estão aqui, são as outras organizadoras. E eu tenho interesse em uma área muito vasta, em várias coisas que estão aqui. E vocês podem me contar também no Twitter ou no GitHub, lá esvarejando. Bem simples. Certo. Como eu disse, eu trabalho na Vinta Software. A Vinta é um estúdio de software em Recife. E essa talk surgiu a partir de uma crise que a gente teve na Vinta. A partir de uma crise num projeto que eu sou a gerente. E foi uma situação em que a gente quase deixou Nova York sem sopa, numa nevasca. E aí eu vou contar um pouquinho mais desse caso, mas aí essa talk é o que a gente aprendeu com essa situação. Qual foi o nosso aprendizado? Foi uma situação muito difícil, mas também muito enriquecedora para a gente. A gente não tinha um processo para gerenciar crises até então. E essa situação meio que nos forçou a criar um processo. Então, vamos lá. Crises são inevitáveis. Não importa quão grande seja o seu projeto, quão bem sucedida é a sua empresa. Eventualmente você vai enfrentar uma situação de crise. É ingenuidade até pensar que você vai ser a exceção. E se você não pode evitar, o que é que você pode fazer? Você pode aprender a gerenciá-la. Como minimizar o seu efeito? Em 2011, o Spotify descobriu que um ad no seu cliente Windows baixava um vírus para o computador dos usuários. Em 2012, o Dropbox foi hackeado. E vazou a senha de 68 milhões de usuários. Isso representava dois terços dos seus usuários. Eu acho que todo mundo aqui está familiarizado com o Heartbleed, que aconteceu em 2014. Uma vulnerabilidade na OpenSSL, uma livre criptografia, deixou várias empresas vulneráveis. Afetou centenas de empresas. Ainda em 2014, o e-cloud foi hackeado. E fotos, inclusive fotos íntimas, de várias celebridades vazaram. E mais recentemente, o Google entrou em crise. Isso foi mês passado. Quando o Gmail, o Maps e o YouTube, todos caíram simultaneamente em várias partes do mundo. Se não me engano, na Europa Central, no Japão e em algumas partes da América. Então, todas essas empresas famosas, elas enfrentam crises diariamente. E a gente também. Todo mundo enfrenta. Um caso famoso foi o caso do Geek Lab. Não sei se afetou alguém aqui, mas o caso do Geek Lab aconteceu no começo do ano, em final de janeiro, começo de fevereiro. O Geek Lab, para quem não conhece, é um serviço semelhante ao Geek Hub. É um open source. E o caso deles foi que eles estavam enfrentando uma situação de spammers. E aí, para resolver essa situação, por engano, um funcionário deletou a base de produção. Ele queria deletar a base de backup, mas, por falha humana, deletou a de produção. Ele percebeu o que ele tinha feito, algum tempo depois, e ele tentou interromper o processo, mas, dos 300 gigas originais que eles tinham, só restavam 4,5 gigas. Então, imaginem que situação. E eles eram uma startup que tinha 25 milhões em funding. E por que eu estou falando especialmente do Geek Lab? Porque o Geek Lab, ele deixou o processo deles públicos. E eu vou mostrar aqui um pouco como eles lidaram com essa situação. E aí, quando uma crise acontece, o ciclo de vida de uma crise é mais ou menos assim. Primeiro, uma situação se desenvolve, pode ser por falha humana, porque é um bug crítico, é descoberto, ou você está sob ataque. E aí, as prioridades mudam. O seu time vai precisar parar o que está fazendo para focar nessa crise. É ideal que o time todo não pare, mas, às vezes, é inevitável. E aí, você vai trabalhar na crise até que ela seja resolvida e as coisas voltem ao normal. Só que não, porque é o time perdeu o foco e, com certeza, as suas entregas vão estar atrasadas. E é importante que você não tente fingir que a crise não aconteceu, mantendo os seus deadlines como eram antes. Você vai precisar se adaptar à sua nova realidade. E isso é cíclico. Isso vai sempre se repetir. Você vai enfrentar uma crise, novas crises vão surgir. E você não vai poder evitar essas crises, mas você vai poder gerenciá-las. De que forma esse impacto não vai ser tão danoso. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. A primeira parte para você poder gerenciar uma crise é você ter uma boa cultura na sua empresa. A cultura vai ser a base de tudo. É o que vai determinar como o seu time vai interagir diante daquela situação. Como as pessoas vão reagir àquilo. E ter um processo, ter um plano de resolução não é importante. É. Mas, para mim, sinceramente, a cultura é mais importante ainda do que isso. Na vinta, desde o princípio, a gente segue os valores do manifesto agile. Em que, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. E responder a mudanças, mais que seguir o plano. E esses são valores que nos orientam em nossos processos, em tudo que a gente faz. O manifesto agile, ele surgiu em 2001. Na época, foi muito revolucionário, porque você estava quebrando o paradigma que se tinha até então, de desenvolvimento de software. Mas já faz 16 anos, pode não parecer, mas faz 16 anos que a gente já convive com ele. E muita gente na comunidade de agile já está achando que está um pouco outdated. Que embora ele tenha a sua importância histórica, já está na hora da gente começar a pensar na evolução disso. E o que seria a evolução disso? É aí que entra o modern agile. A evolução do agile seria o modern agile. Em 2016, na agile 2016, Joshua Kirievski, não sei falar sobre o nome dele, ele propôs o modern agile. É um projeto open source também. Tem a colaboração de várias pessoas. Mas ele deu um toque muito interessante sobre o tema. Vale a pena assistir. Eu deixei o link aqui no slide. e é mais ou menos o que a gente está tentando seguir agora na vinta. É o nosso próximo passo. E o que é o modern agile? O modern agile não vai determinar... Não são processos, não são ferramentas e também não é algo específico ao contexto de desenvolvimento de software. O modern agile pode ser aplicado a qualquer contexto, porque o manifesto agile era bem específico para desenvolvimento de software. E no modern agile ele está lhe propondo quatro novos valores, que são eles torne pessoas sensacionais, experimente e aprenda rápido, entregue valor a todo instante e faça da segurança um pré-requisito. Então, são aqueles mesmo, são valores semelhantes àqueles mesmos que a gente já falou do manifesto, mas uma evolução disso. O primeiro valor é torne as pessoas sensacionais. isso significa que você não vai focar apenas no seu usuário, mas você vai focar em todo mundo que faz parte do seu ecossistema, que é o seu cliente, o seu time, o seu usuário. E de que forma você consegue isso? Primeiro, você precisa fazer a pergunta se você tem uma noção clara do que é que torna todas as pessoas do seu ecossistema sensacionais. Para o seu time, numa situação de crise, é importante que você garanta que todo mundo no time está capacitado para enfrentar aquela situação, que o seu time é autossuficiente, ele é um time linear. Não é necessariamente papel apenas do gerente de projetos lidar com a situação de crise, todo mundo tem que estar capacitado. O seu time também tem que ter as ferramentas necessárias para lidar com essa situação. O seu cliente tem que estar ciente que é natural que essas situações aconteçam, ele precisa estar preparado, ele também faz parte do seu time. E aí não é possível você tornar as pessoas sensacionais se você não fizer com que elas se sintam seguras, que é o segundo ponto do Modern Style, que é faça da segurança um pré-requisito. Isso significa que você vai fazer da segurança um pré-requisito tanto no aspecto social e psicológico como no aspecto técnico. No aspecto social é importante que seu ambiente seja seguro e inclusivo, que todos do time sintam que tem permissão para falhar. É muito ruim quando você tem uma cultura de culpa e não é produtivo para a sua empresa ter essa cultura de culpa. Se um bug crítico acontece, o time todo assume a responsabilidade como um time, mas você não vai apontar dedos. Isso é importante também, como eu falei no aspecto técnico, que todos no time possam alterar o código com segurança, que ninguém tenha medo de alterar nada no código. Então é importante que seu código esteja bem testado, que os seus deploys sejam seguros, de preferência automatizados. Quem viu a talk de Flávio ontem aprendeu um pouco sobre Lintes e é isso que a gente sempre faz, a gente sempre roda cheques de segurança antes de todos os deploys, tudo de forma automatizada, porque aí ninguém tem medo de deployer. E quando o pessoal quis propor esse valor, eles não colocaram a palavra pré-requisito à toa, porque eles enfatizam muito que segurança não deve ser uma prioridade, porque prioridades mudam, enquanto que um pré-requisito deve existir antes de qualquer coisa. O Google já descobriu isso faz algum tempo. Por dois anos eles realizaram um projeto, era uma pesquisa do RH, foi um projeto que durou dois anos e eles realizaram mais de 180 pesquisas, mais de 180 times, na verdade, mais de 200 entrevistas com esses times, em que eles estavam tentando descobrir o que é que torna um time performático, o que tornava um time, o que fazia com que um time tivesse um desempenho melhor do que o outro. E eles descobriram que o fator número um, a coisa mais importante para isso, era a segurança psicológica. Segurança psicológica fazia com que os times se arriscassem mais e se sentissem confortáveis, e eles se sentiam mais confortáveis para arriscar. Isso tinha um resultado direto com a performance. Também deixei alguns links aqui da pesquisa que o Google fez, é bem interessante, vale a pena dar uma lida. Seth Godin já disse, as pessoas não têm medo de falhar, elas têm medo da culpa, do peso da culpa. O terceiro ponto é experimente e aprenda rápido. E você só pode fazer isso se seus experimentos puderem falhar com segurança. E de forma pautável, como é que a gente pode fazer isso? Através de sprints curtas, a gente sempre segue sprints de uma semana, de forma que se uma situação crítica acontecer, você não vai passar muito tempo sem entregar valor para o seu cliente. a gente também sempre tem um ambiente de testes, um ambiente stage, que é semelhante à produção e que a gente sempre testa tudo e qualquer coisa nesse ambiente antes de, de fato, depoiar para a produção. E outra coisa que a gente tem usado muito na vinta e que tem sido, só temos visto coisas positivas até agora, são feature toggles, que é a sua capacidade de habilitar ou desabilitar uma feature. Então, a gente deploy várias features simultaneamente e aí, se alguma delas der algum problema, é fácil desabilitar apenas aquela que deu problema. E isso facilita o nosso processo de desenvolvimento. E aí, para poder avaliar se a gente está entregando valor e se nossas features estão atingindo o objetivo, a gente usa métricas. Métricas é uma forma tangível de medir o que se está entregando. E é assim que a gente consegue experimentar e aprender rápido. E, por fim, o valor, o último valor do Modern Agile é o entregue-valor a todo instante. E aí, como é que se consegue isso? Através de continuous integration, continuous deployment, através de ciclos pequenos, o entregue-valor a todo instante está muito relacionado com o ponto anterior de experimentar e aprender rápido. E valor significa que você sabe o que você está entregando para o seu cliente. Nem toda feature, necessariamente, vai estar agregando o valor. Por isso, é muito importante que você, quando estiver entregando para o cliente, você pense em user stories, porque você vai estar pensando que objetivo você quer atingir com aquela feature, você vai estar medindo com suas métricas e assim você vai poder avaliar se aquele objetivo foi atingido ou não. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o processo, ele vai funcionar como sua rede de segurança. Se crises são inevitáveis, o processo vai lhe fornecer medidas tangíveis para que você resolva essa situação, para que o seu time não fique desesperado, que você não fique chorando num canto sem saber por onde começar. e aí vamos para o processo de gerenciar crises, de fato. Esse processo foi o que a gente aconteceu com o nosso caso, eu vou explicar melhor o nosso caso já já. E a gente não tinha um processo bem definido, como eu disse, mas eu acho que a nossa cultura facilitou bastante para que a gente desenvolvesse esse processo no momento da crise, quando a gente precisou dele. E aí, depois da crise, a gente avaliou e pensou, poxa, eu acho que é legal documentar isso que a gente aprendeu aqui, até para que outras pessoas da empresa também pudessem segui-lo caso precisassem e virou até toque aqui na Python Brasil. E aí, como é que você lida com essa situação? a primeira coisa que você deve fazer é gerenciar as expectativas do cliente. A gente é técnico, a gente sabe que bugs acontecem, que crises são naturais, mas seu cliente pode ser não técnico, o nosso cliente era não técnico. Então, uma situação crítica para o seu cliente, ela pode ter uma conotação muito mais negativa do que ela de fato tem. Ele pode ficar assustado com aquela situação. Então, é importante que desde o começo do projeto, ele já tenha ciência de que vai acontecer e de que é natural, você vai lidar com a situação, que você tem planos de recuperação, você tem backups e que, quando acontecer, ele não vai aceitar isso de uma forma tão negativa como se você chegasse do nada e dissesse explodir o sistema. E aí, seu cliente já está ciente, já está informado, é importante que você identifique que a situação que você está vivendo é crítica e que há de fato uma crise. Se o seu sistema cair ou você estiver sendo atacado, vai ser muito óbvio. Mas, às vezes, você recebe um bug, normalmente você recebe um bug diariamente, problemas são sempre reportados. Então, como é que você identifica que um bug é de fato uma crise? Simplificando, eu gosto de identificar a severidade de bugs nesses três níveis aqui. bugs de impacto mínimo são bugs simples, não são urgentes, podem esperar ou então são fáceis de resolver, um feature toggle resolve, um rollback resolve. Bugs de esforço urgente, não podem esperar, mas não tem um impacto muito grande no sistema como um todo. Um hot fix para a produção resolveria, nesse caso, precisa ser feito logo, mas ainda está sob controle. e aí tem os bugs de impacto nuclear. Bugs de impacto nuclear geralmente são bugs que afetam a camada de dados, então seus dados eles são alterados ou perdidos. Foi o caso do GitLab e também foi o caso da Vinta. E é geralmente nessa camada de grau de severidade de bugs onde as crises acontecem. Se você perceber que houve alteração, que dados foram perdidos, pode juntar o time, entrar em modo de crise porque você vai precisar lidar com isso. E aí não se desespere. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer na hora por experiência própria, mas tem que respirar fundo. Judy Smith, ela é uma gestora de crise, quem conhece Scandal, ela é a inspiração para a personagem Olivia Pope. Ela diz que a primeira coisa que você tem que fazer numa situação crítica é avaliar, fazer uma avaliação trazendo seus Instagrams nessa situação. Então, quem são seus envolvidos, o que aconteceu, qual é o impacto disso, qual é o seu contexto? E aí você já sabe que está em crise, é muito importante que você seja transparente, avise seu cliente e assuma a responsabilidade como um time. Não tente esconder do cliente. Imediatamente, notifique o que aconteceu. Foi o que o GitLab fez. Quando eles perceberam que eles estavam enfrentando esse problema, eles deixaram um post público no site deles, onde eles explicavam o ocorrido, eles explicavam que o incidente havia acontecido por falha humana e que haviam sido perdidas seis horas de idade. Então, eles perderam merges, issues, usuários, e aí eles deixaram claro quem foi afetado por isso. E aí é importante que você paralelize seu time para que cada pessoa tenha uma responsabilidade clara, saiba em que vai trabalhar para que vocês consigam resolver essa crise o mais rápido possível. E aí você deve planejar e detalhar a resolução de ponta a ponta. Desde o momento que você vai corrigir o que causou a crise até a recuperação dos dados. E nessa parte, é muito importante que você seja específico. Num detalhe só que você precisa rodar um script. Coloque que comando você vai usar para rodar esse script. Porque você vai estar sob pressão, você vai estar nervoso e você não quer cometer mais erros para que sua situação não se agrave. No caso do GitLab, ele estava resolvendo uma outra situação, uma situação de spammers e aí acabou gerando uma crise muito pior, né? Por rodar um comando errado. O GitLab, ele deixou tudo público e eles deixaram a timeline de resolução deles bem detalhada. Tudo que foi feito, desde o backup até a restauração de cada base. Tudo está público para quem quiser também checar. E aí você vai executar o seu plano e durante essa execução é importante que você comunique continuamente o status. Diga para o seu cliente que etapa você está dessa resolução para que ele tenha uma noção de que esforço ainda é necessário para que a situação volte ao normal. Foi o que o GitLab novamente fez. Quando eles perceberam o que tinha acontecido eles twittaram o incidente e eles deixaram o Google Doc Live onde eles iam colocando todos os updates daquela timeline. Eles foram dando updates em tempo real para todo mundo. Inclusive, eles fizeram um streaming no YouTube da resolução. Demoraram 18 horas para conseguir resolver a situação. Você precisa fazer um streaming? Provavelmente não, mas se você tem 25 milhões de funding é uma boa ideia. E aí, depois do incidente é importante que você documente isso. Tenha um pós-morte. O GitLab também deixou outro post de público onde eles explicaram o que aconteceu, por que aconteceu, que problemas foram encontrados durante a resolução, que ações eles executaram para resolver e que medidas eles vão adotar para evitar que a situação se repita. isso é muito importante também. E, no final, foi interessante ver que, mesmo a situação sendo crítica, mesmo eles perdendo dados, eles ainda foram elogiados. E eles foram elogiados pela política de transparência, por deixar tudo público de como eles solucionaram essa crise. eu fiquei até impressionada quando eu vi os comentários positivos. E aí, vamos ver se a gente, de fato, aprendeu a serenciar crise, se a gente consegue aplicar esse processo a uma situação real. Essa é a história de como nós quase deixamos Nova York sem sopa. Para entender o caso, vocês precisam entender rapidamente o cliente. O nosso cliente tem uma plataforma que é um sistema de assinaturas de sopas em Nova York. Então, os usuários recebem pacotes semanais com sopas. Eles recebem cinco opções de sopas toda semana. E aí, o que é que o usuário pode fazer nessa plataforma? O usuário pode customizar esse pacote, ele pode escolher quais sabores. Ah, essa semana eu quero cenoura, abóbora, cebola. Eles podem pular um pacote semanal. Nesse caso, a assinatura não se renova e esse usuário não paga essa semana. Ele pode trocar o dia da entrega. Existem alguns dias de entrega pré-definidos, mas o usuário pode decidir ah, não quero receber nessa sexta, quero receber segunda-feira. E ele também pode cancelar a assinatura a qualquer momento. E essas ações vão ser importantes para entender nosso processo de recuperação. E aí, é importante também que vocês saibam que toda quinta-feira as assinaturas são renovadas e os pacotes são enviados. Então, toda quinta-feira nós cobramos os clientes e enviamos as ordens de cada cliente para que o pessoal lá em pacote as sopas envie. o que nos leva para a noite da quarta-feira. Nós estávamos na vinta trabalhando quando sim, isso é muito importante. Nova York estava enfrentando na época a New York Blizzard. Então, o cliente já estava com problema por causa da logística. Eles estavam com problema para entregar algumas sopas por causa do clima. Então, a situação já não estava muito favorável para a gente. E aí, um bug é reportado. Eles nos reportaram que uma usuária ela customizou o seu pacote, escolheu os seus sabores, salvou e depois disso sumiu. O pacote dela sumiu. Ela não estava conseguindo visualizar mais nada. E aí, a gente começou o nosso processo. O primeiro passo foi identificar o grau de severidade da situação. A gente baixou a base de produção localmente. E é muito importante. A gente nunca executa nada na base de produção, de fato. E a gente sabia que essa usuária havia tido essa situação. Então, a gente conseguiu verificar que, de fato, ela não estava mais conseguindo ver as suas opções, mas não só ela. A gente viu que 427 pacotes de sopas haviam sido deletados. Então, era uma situação extremamente crítica para a gente, porque se esses pacotes não existissem até a quinta de manhã, 427 pacotes não seriam cobrados, o cliente ia ter um prejuízo financeiro muito grande. E os usuários também ficariam insatisfeitos, porque eles não iam receber a sua entrega semanal. Então, a gente logo identificou que isso era um bug de impacto nuclear e que o time todo precisava parar para que a gente se concentrasse na crise. Então, não faça isso, não se desespere, não comece a achar a minha posição fetal. E aí, como é que a gente salvou o projeto? Opa! Acho que ativou alguma coisa ali, mas enfim. A primeira coisa que a gente fez foi ser transparente e assumir a responsabilidade. A gente informou o cliente o que havia acontecido, que dados haviam sido perdidos, mas que o time todo estava trabalhando na resolução e a gente também informou o que é que ele não devia fazer enquanto a resolução estava em curso. A gente pediu que eles não alterassem nada no admin, que eles não alterassem mais nada do estado do sistema, porque a gente já havia perdido dados, a gente não sabia porquê e a gente não queria que a situação se agravasse. E a gente já está em contato com o cliente através do Slack o tempo todo, então ter esse canal de comunicação facilitou durante esse processo. e aí a gente começou a definir um plano de resolução e recuperação de dados. Imediatamente nós fizemos um backup, a gente não queria perder mais dados do que já havíamos perdido. Eu não vou entrar em detalhes nesse plano agora, eu vou falar de cada item separadamente, mas eu vou deixar o slide aqui de referência para quem quiser depois eu vou twittar o link dessa palestra. E aí, na época, o time era composto por mim, por Flávio Palito e Vitor Carriço. E aí, o time todo, como era um time pequeno, três pessoas, a gente precisou parar para trabalhar nessa situação. E aí, eu fiquei com a parte de identificar a causa do bug, fazer o hotfix. A causa do bug era uma causa muito simples, mas com impacto muito grande. Quando o usuário trocava de data, a gente pegava os pacotes antigos do usuário, deletava e criava pacotes novos para essa data. E aí, se vocês observarem, a gente fazia um filtro para isso, o projeto é em Django e a gente não estava passando o usuário. Hoje, quem viu a palestra de Flávio ontem, aprendeu sobre linters. Hoje, a gente sabe que a gente consegue evitar situações semelhantes com linters. Se a gente tivesse usado um help, a gente seria muito bom. não estava no ar há muito tempo o projeto, fazia acho que uma semana e até então nenhum usuário tinha tentado executar essa ação. E aí, identificando o problema, fiz um hotfix, escrevi testes e já depoemos isso para a produção, porque se isso acontecesse de novo, se outro usuário trocasse de data, pacotes de outra data também seriam deletados. e a segunda parte da resolução foi identificar o backup com os últimos dados válidos. Para isso, eu precisei já deixar todas as minhas queries de consulta prontas, eu escrevi tudo, deixei prontinho, baixei os últimos backups que nós tínhamos, restaurei localmente, rodei essas queries e descobri em que base os dados ainda existiam. eu descobri que a base que ainda tinha todos os dados era do dia anterior às oito da noite. Enquanto isso, Vitor, ele estava analisando nossos logs, a gente usa o paper trade, ele estava analisando os logs para identificar que request havia gerado o problema, porque com o request a gente conseguia determinar um time frame, uma linha do tempo, entre o último backup válido e o request destrutivo, a gente sabia qual era o período do tempo que a gente não tinha os dados. No caso da gente, o request destrutivo tinha acontecido de uma da manhã, então a gente tinha uma janela de tempo de cinco horas e através do log também, isso já era uma boa prática da gente, então o fato da gente ter esses logs facilitou muito. Através dos logs a gente conseguiu identificar os requests que aconteceram durante essa janela de tempo, porque com esses requests a gente conseguia reproduzir o estado do sistema quando o erro aconteceu. E aí, Flávio, enquanto isso, ele estava escrevendo scripts de recuperação de dados, ele já escreveu os scripts e especificou os comandos para rodar isso, ele testou isso localmente e foi importante também, porque quando a gente testou a restauração localmente, a gente viu que estava faltando um script para um modelo intermediário e se a gente tivesse subido isso, ia ser mais tempo perdido. E aí, a gente conseguiu, foi muito importante também fazer um novo backup nessa etapa, porque entre o momento que a gente identificou a crise e o momento que a gente estava restaurando os dados, já tinham se passado umas 4 a 5 horas. Então, a gente precisou fazer um novo backup, a gente rodou nossos scripts de restauração de dados e a gente conseguiu verificar que os dados haviam sido recuperados e tudo isso ainda na quarta-feira à noite, então dava tempo de todo mundo ser cobrado e de todo mundo receber os seus pacotes. E aí, no final, a gente verificou que alguns usuários tiveram dados perdidos que a gente não conseguia recuperar e avisamos os clientes, mas esses dados, ninguém deixou de receber um pacote, o único dado perdido que nós tivemos foram as customizações. Então, dos 427 pacotes que seriam perdidos, só 18 pacotes tiveram suas customizações perdidas. Então, nós pegamos esses usuários, avisamos para o cliente e aí o cliente entrou em contato com eles e perguntou quais eram os sabores que eles haviam escolhido. E assim, a gente conseguiu recuperar o sistema para o seu estado natural. Retiramos os aliviados e fomos para o pós-crise. No pós-crise, a gente fez uma retrospectiva onde a gente documentou essa situação semelhante ao que o GitLab fez e a gente avaliou o nosso plano de resolução, se a gente podia ter feito alguma coisa diferente que havia melhorado. no caso que eu estou apresentando hoje já é o resultado dessa avaliação, dessa melhoria. A gente apresentou isso para o resto da empresa e a gente atualizou as nossas práticas existentes. No nosso caso, o erro aconteceu porque os nossos testes, eles estavam testando na época o caso daquela ação acontecer. O usuário estava trocando corretamente sua data, mas ele não estava checando se outros usuários do sistema não eram afetados por cada ação. Então agora a gente sempre testa o caso de sucesso e o caso de não alterar o resto do estado do sistema. E aí a gente organizou isso que a gente aprendeu, esse processo que a gente aprendeu num checklist está disponível nesse link. Quem quiser aprender um pouco com a gente é só entrar lá. E por fim eu só queria dizer que não tenha medo de falhar porque é natural, vai acontecer. Se você não tiver falhando de vez em quando, como diz o D. Allen, provavelmente você não está fazendo nada muito inovador. É isso, obrigada.